Bom amigos, o DX Super X Ele continua sendo um amplificador a-end Como todos os meus amplificadores E para uso de audiófilos exigentes Em volumes moderados Feito para trabalhar a 100 watts continuamente E com picos até 250 watts Mas não para funcionar com 250 watts continuamente Ele não haverá de suportar Não é profissional, ele não tem essas proteções Tipo VI Limiter dos amplificadores profissionais Porque essas proteções costumam criar Problemas ligados à dinâmica do som E também distorção Eles próprios seifam o sinal Quando você chega a um certo limite Ou seja, eles próprios induzem a distorção Por isso não uso o VI Limiter nos meus amplificadores Quase como uma religião Bom amigos, eu tive um amigo em 1980 Em 1981 Eu já sempre lidei com amplificadores E nessa época Ele houve uma festa numa rua muito próxima Da rua que eu morava E parece que ele sonorizou o baile Eu acho que ele levou o amplificador dele E houve algum problema com o amplificador da sonorização do baile Não me recordo bem se era dele, se era de alguém Eu sei que houve um pane Eu logo peguei um dos meus amplificadores E levei até A festa E com isso eu conhecia Esse rapaz Que eu chamo de Kral E fizemos amizade Achei ele um sujeito fascinante Ele era muito mais jovem que eu Eu tinha uns 30 anos E ele tinha uns 15, eu acho Era muito jovem Ele morava com os avós Parece que alguém tinha morrido Uma família Enfim Ele morava ele e os avós E eu fiquei muito Internecido E Passei a dar algum tipo de assistência eletrônica para ele E nos tornamos camaradas Bons amigos Ele era muito interessante Ele montava os amplificadores Numa caixa de sapato Uma caixa de papelão Era um barato esse negócio Quer dizer, o cara tinha uma paixão danada E Utilizava esse esquema de uma caixa de sapato Ele era Bastante simples nesse sentido Não interessava Ele queria botar dentro de uma caixinha Para não pegar poeira E curtia muito o som dele Pois bem Esse rapaz Nós nos reencontramos 40 anos depois 30 e poucos anos depois E ele adquiriu Os meus modelos Acho que quase todos De amplificadores E nesse último Ele adquiriu O DX Super X Colocou um dissipador bem pequeno Tipo dissipador Porque ele comprou um gabinete Do Gradiente Lab 75 Ele colocou um dissipador Muito pequeno Tudo meio O fó de galinha Tudo meio apertadinho Ali dentro do gabinete Mas para compensar Que era um dissipador Parecido com um dissipador De computador Muito pequeno Ele colocou Os transitores Um pouquinho mais robustos No lado da dissipação Que era o MJE 4281A E MJE 4281A Que são transitores Que costumam dissipar Um pouquinho mais de potência Levemente mais robustos Que o 2SC5200 Uma evolução 2SC5200 E 2SCm 1943 E colocou um ventilador Só que ele reportou Nessa condição dele Temperaturas de até 90 graus centígrados Que é um dissipador interno Dentro de uma caixa A caixa Fechada com pouca ventilação Muito pouca ventilação Me parece que até Não tem rasgos de ventilação Porque originalmente Esse Lab C75 Usava dois canais De 18 watts No caso que não esquentava Em classe AB Com bairros baixos Era um amplificadorzinho De 18 watts RMS E parece que era 18 watts Em 4 ohms Era 10 watts 11 watts Por canal Em 8 ohms Ou seja Podia ser uma chapa De alumínio interno Para dissipar o calor Dessa unidade original Lab 75 Se não é Lab 75 É um model 80 Algum model Parecido com Lab 75 Da Gradiente E ele reportou Temperatura alta Eu já havia projetado O DX Super X Para cerca de 50 volts Otimizando ele Para 50 volts Quer dizer Projetado para 50 volts Podendo trabalhar Com até 63 Mas otimizado Nessa condição Por que nessa condição? Porque eu uso normalmente Transformadores Eu recomendo aqueles Os de cor de abóbora Da Tony Transformadores Que ali foram calculados Propositalmente Esse transformador Ele não aguenta Muito o cacete Ele cai a tensão dele Quando você bota Para derreter Quando você puxa A potência Esse transformador Ele cai para 45 volts Se você puser 4 ohms E arrepiar Nos dois canais Ele cai para 45 volts Então essa forma Que eu tive Para proteger Os meus amplificadores Dos cupins de ferro Eu não recomendei Transformador Muito robusto Para fazer com que O transformador Seja o fator Limitante Para evitar Que cupim de ferro Venha destruir Os equipamentos Os amplificadores Que foram feitos Para sobreviver a ele Para ser utilizado Pelos filhos E pelos netos Muito bem Como eu sabia Que puxando potência A tensão Ia cair para perto Dos 50 55 Normalmente Na modulação média Eu projetei O amplificador todo Para essa tensão O DX superx Foi calculado Como se fosse Alimentado Com 50 volts Porque essa era Uma situação Que ele Haveria de enfrentar A maior parte Dos meus clientes Já tem MK4 Já tem DXS Que usam Qual transformador? Esse laranja Que tem essa característica De cair a tensão Ou seja É um transformador Que ele é Interessantemente Fraco No que diz respeito A pegar o amplificador E puxar dele Toda a potência Que ele pode dar Continuamente Se o cara tentar O transformador Não deixa Porque o transformador Cai a tensão Mas é sempre bom Deixar esclarecido Isso para vocês Que pode aparecer Um sujeito Que compra Um transformador De mais possante De mil watts De dois mil watts Ou seja A limitação Que eu tentava dar Para os amplificadores Deixa de existir Se o sujeito For cupim de ferro Danou-se Porque ele vai Detonar o amplificador Então No manual De especificações Nas orientações Sobre O DX SuperX Você repara A potência É 150 250 Na tensão De 63 Potência 100 150 200 Na tensão De 50 volts 50 75 A tensão De 34 Voltos Simétricos Ou seja Eu já dei Várias especificações E lá adiante Lá adiante No texto Eu recomendo Que as pessoas Utilizem Tensões mais baixas Aqui diz A recomendação Para o uso De tensões Otimizadas Que variam De mais Em menos De 33 Simétricos A mais Em menos De 50 Voltos Simétricos Tensão Contínua Após Retificação E filtragem Visa Não só Melhor Desempenho E menor Calor Nos dissipadores Onboard Que pode Atingir Até 63 Graus Com segurança Com tensões Menores A temperatura Deles Dificilmente Passa De 44 Graus Centígros Então Dentro De gabinetes Locais Pouco Ventilados E cargas Difíceis Melhor Usar tensões Mais baixas Para a longevidade Do seu equipamento Feito Para sobreviver Ao senhor Ser usado Pelos seus Filhos E netos Para funcionamento Em alta potência E baixa impedância Recomendo Que os transitores De saída Excitadores E estágio Amplificador De tensão Sejam mantidos Abaixo De 63 Graus Centígros Medidos No topo Dos transitores Com termômetro Infravermelho Recomendo O uso De ventilação Forçada Nos dissipadores No entanto Não se preocupe Com a temperatura Caso utilize A tensão Otimizada De 33 E 33 Contínuos Simétricos Situação No qual O amplificador Fica na prática Indestrutivo Nesse caso Pode ser cupim Pode ligar 4 ohms 2 ohms 1 ohm Dar curto Na saída Fazer a lerda Que fizer Que não vai destruir Como eu mostro Para vocês Ao longo dos anos Sempre disse isso Isso não é amplificador Para public address Ele não foi feito Para dar pau Ele não foi feito Para alta potência Ele não é profissional Se quer um profissional Você compra uma machine Se quer um profissional Você compra um Studio R Se quer um profissional Você compra uma marca Dessas Que foi feita Para dar cacete Um marque áudio Um negócio feito Para dar cacete Aonde a preocupação deles É com a qualidade sim Mas a maior preocupação deles É com a sobrevivência Do equipamento Com a ventilação Com a dissipação adequada E calculado Com VI limita Calculado Para dar cacete Não é o caso Dos meus amplificadores Então essa é A recomendação Que eu tenho que dar Para vocês Sobre o DX classique Ou seja O que que eu Pretendo Com essa especificação E sugerir As pessoas usarem 50 volts Ou 33 mais 33 volts Por que que eu pretendo isso Eu quero que ele seja Cada vez mais seguro Porque ele não foi feito Para dar potência Ele foi feito para audiófila Exigente para ouvir música De qualidade em casa Que nos picos de sinal Ele chega a potência alta Mas jamais Continuamente Ele sem watts Você bota ele em sem watts Você sai para viajar Você vai para os Estados Unidos Passa 15 dias lá Deixa ele tocando música Quando você voltar Ele vai continuar funcionando Desde que Tenha a ventilação adequada E os dissipadores Não passam de 63 graus Seus dissipadores externos Bem ventilados Bem dimensionados Com graça térmica E parará 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 Coisa bem feita Então São feitos para 100 watts Continuamente Mas com picos Musicais Na dinâmica da música Que chega a 250 É diferente Do uso de um profissional Onde o cara Entra no ceifamento O tempo todo Olha Para quem tem ouvido De pinico Então Eu estou alertando Os senhores Que agora Vi mesmo Um dissipador Um gabinete Do Maurício Que vai precisar De graça térmica E tudo Já regalou Meu olho Já novamente De preocupação Preocupação Com um menino Maluquinho Adquirir um gabinete Desse Botar um transformador Mais parrudo De assanhado Ou seja Sabotar a minha pretensão De que o transformador Seja o limitador De potência Real e necessário E destruir o equipamento E depois ficar dizendo Não, o equipamento Ele não aguenta cacete É claro que ele não aguenta cacete Eu estou dizendo isso Há 10 anos É claro que ele não foi feito Para dar cacete Entendeste Então é por isso É que eu estou Mencionando isso Nesse vídeo E mostrando para vocês A recomendação Você repara Que esse meu amigo De muito tempo Ele mesmo Fez a lerda Ele diz Uh, está quente Não sei o que Quer dizer Esse tipo de caso dele Vai acontecer Com mais pessoas Que vão usar Dissipadores Pequenos demais Que não vão usar Vamos usar O dissipador Dentro de gabinete Que o dissipador Tem que estar externo Vão usar dissipador Sem ventilador Com ventilação forçada Ou seja Pessoas que vão utilizar Todo um hardware Todo um esquema Que não é feito Para potência E vão exigir Do dispositivo Potência E o pior Ainda tem aquele negócio Não vou comprar Um transformador Melhor ainda Vou comprar Um transformador De mil watts Fudeu, cara Eu faço todo um trabalho De limitação da potência No transformador Aí vem o gaiato Bota um transformador Mais forte Ou seja Ele está sabotando O próprio amplificador Colocando o amplificador Numa condição Onde o amplificador Pode vir a queimar Mas os amplificadores São feitos Para não queimar Para sobreviver a você Aos seus netos Para você tocar Música bastante alta Curtir bastante E ele sobreviver Não é para ficar Trocando Transitor de saída Toda hora Ele é feito Para você montar E usufruir Não é amplificador Para você ficar brincando E levar para técnico Para trocar Transitor Não Está certo? Um abraço para vocês Bom dia Um abraço para vocês